Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E galera, é o seguinte, estamos aqui novamente com o novo God of War, exatamente do ponto onde nós paramos no episódio anterior. Se você não conferiu o episódio anterior, eu vou deixar o link para a playlist aqui na descrição. E cara, se vocês já puderem ir deixando aquele like bacana, eu agradeço demais, porque a gente tem um pouquinho mais de alcance. É uma ajuda muito, muito legal. E lembrando que eu vou fazer a série completa, a série já está gravada no exato momento em que você está vendo esse vídeo, porque eu estou jogando em acesso antecipado. Lembrando que estou jogando no Playstation 4 Pro, no modo resolução, para a gente ter um visual mais sexy ainda desse jogo maravilhoso. Então galera, pau na máquina, vamos continuar. O Atreus está ali na frente me chamando. E agora a gente tem que ir em direção à montanha. Na verdade a gente tem que levar as cinzas da mãe do Atreus para o topo daquela montanha. Não sabemos exatamente ainda o porquê, mas o objetivo é esse e a gente vai seguir. Olha só a fenda que a gente causou na última batalha. Cara, o episódio anterior foi sensacional, galera. Se vocês não viram, confere lá que está muito, muito bacana. Não é nada demais, hein? O Atreus, ele não sabe do passado do Chris. Não me deixa sozinho de novo, tá bom? Tá bom. Tá dizendo que a gente não pula aqui não? Pula, rapaz, como não? Tem umas pedras aqui, eu não sei se dá para a gente subir. Vamos seguir em frente. O nível de detalhes desse jogo está absurdo, galera. Está absurdo. E não sou somente eu que estou falando. Eu vou deixar também um link aqui na descrição para uma análise técnica da Digital Foundry. Os caras fizeram uma análise técnica bem apurada. E eles disseram que... Esse God of War... Não teve que matar a gente antes, né? Tá acostumado. Fazemos o necessário para sobreviver. Os animais eu entendo. São comida. Os Jogger... Já deviam estar mortos. Mas... As pessoas... Também querem sobreviver. Não se deixe avalar por isso. Nessa jornada, seremos atacados por todo tipo de criatura. Não se choque com o desespero deles. Não se envolva com o sofrimento deles. Não se sinta mal por eles. Nenhum deles se sentiria mal por você. Entendi. Os ensinamentos de Kratos. Como eu estava falando... Segundo a Digital Foundry, esse aqui é um dos jogos com o nível técnico gráfico mais avançado que já foi lançado até hoje. Isso estava aqui esse tempo todo? Devido a várias técnicas de iluminação, tecelagem, entre outras coisas. Por que não me ajuda a subir? Posso ver melhor. Vamos lá, Treus. Aparentemente temos um puzzlezinho aqui, hein? Tá. Não tem pra onde ir daqui. Só se atravessar a ponte. Opa. Opa. Isso aqui é um alicate, velho? Meu Deus. Que isso, meu irmão? Vamos quebrar esses itens quebráveis aqui, que alguns deles... Tem uma traquitana aqui, hein? Vá. Consegui. Joga a cordinha, Treus. Garoto. Sim, pai. Corrente, na verdade. O engraçado é que eles chamam de garoto, né? Boa ideia. Ele não chama de filho. Vamos catar tudo aqui. Lembrando, cara, acho que eu gosto de explorar bastante o cenário, tá? É, então... Vamos dar uma olhada em tudo aqui pra gente não perder itens importantes. Vamos olhar bem pra cima. Pode ter alguma coisa escondida. Eu acho que é por aqui. Esses itenzinhos de verde de cura, a gente não tem necessidade de serem pegos quando a gente tá com a energia cheia, não. Tem que me desacostumar. Pai? A gente vai encontrar mais pessoas? Sim. Amigáveis? Não. Vão tentar nos roubar? É possível. Caraca. Sim. Kratos é quase monossilábico, velho. Sim. Não. É possível. Tá, vou jogar corrente aqui pra servir. Opa, opa. Vi um negocinho ali. Eu vi um negocinho brilhando ali. Calma aí, gente. Olha só. Olha só. Ainda bem que eu olhei pra cá, hein. Delicadeza. Aê. Cara, o level design também tá muito maneiro, cara. Você percebe, né, quando o jogo, ele é feito de forma repetitiva os cenários e quando realmente é feito detalhe por detalhe. Isso é muito importante pra ter aquele senso de que você está chegando numa área nova, de fato. Olha. O tempo todo, tinha um ciclo de proteção ao redor da floresta. Mas... Ele foi rompido ali. Você derrubou aquelas? Ela marcou as árvores que queria na pira. Mas por quê? Venha. Sem olhar pra trás. Kratos tá bem seco com o Atreus, né, cara? Tipo, muito seco. Parece que ele não tem intimidade mais nenhuma. ou meio que também ele pode estar querendo ser durão pra preparar o filho, né? Porque, aparentemente, o que vai vir é bem pesado. O efeito de fogo também tá da hora. Caralho. Opa. Ih, meu machado ficou lá. Voltou. Posso atirar? Uh! Caraca, maluco! Opa, que isso? Caras, é muito bom você trabalhar junto com o Atreus, cara. Tipo, é muito extintivo, sabe? Você aperta o quadrado, ele taca a flecha. A flecha distrai o cara. Distrai o inimigo. Enquanto isso... Enquanto isso, você vai finalizando ele. Uh! Caraca, é muito satisfatório lutar nesse jogo, caras. Eu não imaginei que ia ser tão satisfatório. Meu Deus. Olha isso aqui. Calma aí. Indicador de ameaça ao redor de crates indicam inimigos fora da tela. Indicadores dourados apontam inimigos próximos. Indicadores que piscam em vermelho sinalizam um ataque iminente. Indicadores que piscam em roxo sinalizam um projétil iminente. Cara, olha só, mano. Essa neblina junto com a neve. Cara, tá... Tá... Tá excepcional, mano. É por isso que é tão bom, cara, você esperar um tempo por um jogo bem feito, sabe? Que demore pra sair, mano. Que demore. E que seja muito bem feito, porque é outra pegada, cara. É outra pegada. Quando você joga um jogo com um nível desse aqui... Você... É igual, por exemplo, quando eu joguei o The Witcher. O The Witcher 3. Cara, a sensação de jogar o The Witcher 3... É... 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 É outro nível, saca? É outro nível. Opa, tem um bicho lá em cima. Garoto, foco. Olha, eu mirei lá em cima e mandei ele atirar lá, cara. Olha só. Só que eu tô tomando muito dano, cara. E eu tô com os ataques básicos, né? A gente deve ter uns combos bem loucos aí. Ai, como é satisfatório tacar esse machado e puxar ele pra mão. Queria um desse pra mim, mano. A gente vai ganhando XP, ó. Caraca, a gente... Quando o Kratos fala, mano, a gente fica quieto, ouve... E fala, sim, senhor. Não tem como você não acatar uma ordem desse maluco, mano. Opa, tem uma interação aqui, hein? Olha aqui, garoto. Sim. Tem um vovó de Yotnar adiante. Yotnar. Gigantes. Consegue ler isso? Um pouco. Só as línguas que a mamãe sabia. Mas todas são parecidas, então às vezes... Eu não consigo captar os significados. Entende? Viu? O moleque... Ele teve o aprendizado... Da mãe. E... Não só no combate... Opa, ó. Sempre olhe pra cima, hein. Fica a dica, hein. Não só no combate... Mas também... Nesse lado da leitura aqui... Ele vai ajudar a gente, cara. Isso é muito bom, porque eu achei que o Atreus ia ser um pé no saco, mano. Eu achei que o Atreus ia ser uma Ashley 2.0. Felizmente, não está sendo. Espero que ele continue útil assim. Opa! Fica a dica, hein. Será que essas dicas que ele vai dando pro Atreus... Ele realmente vai fazendo? Tipo assim, vai aprendendo? Maneiro. Toque de Hell. Ataque rúnico leve. Uma rápida rajada de energia que interrompe... E afasta todos os inimigos. Você obteve a joia de ataque rúnico de... Leve de toque de Hell. Joias rúnicas permitem personalizar sua arma... Habilitando ataques rúnicos pesados e leves. Na aba de armas você pode engastar... Seria engatar, não. Joias rúnicas na sua arma. Vamos ver aqui. Desça. Selecione o engate. Joias rúnicas leve podem ser equipadas aqui. Ataques rúnicos têm seus próprios atributos e tempos de recarga. Um L1 mais R1, ó. Uma rápida rajada de energia que interrompe e afasta todos os inimigos próximos. Nice, nice. Pra aprimorar o ataque rúnico eu posso usar os meus... O meu XP, né? Pra equipar a joia do ataque rúnico, seleciona o local e coloca. Ataques rúnicos equipados são indicados pelo símbolo E. Pressionando bola pra voltar a aba de armas. Vamos... Ah, rapaz. Temos ataque rúnico, mas... Ih, rapaz. Tinha um ataque rúnico pesado aqui, ó. Tá, a gente não tem um ataque rúnico pesado, então... Vamos ficar com leve. Primeira habilidade nossa aqui, hein. L1 mais R1. Vamos testar. Não, não vou usar à toa, não, véi. Ah, não. Eu preciso, eu preciso. Eu precisava pra avançar. Vá. Obrigado. Olha a montanha, vamos. Ainda não. Tudo bem. Hum, o moleque vai fazer merda, hein. Ah, meu Deus do céu, Atreus. Caramba, não posso largar um minuto. Vai, socorro. Segure. Rápido. Vou cair. Fique calmo. Quase lá. Puta. Boa, Atreus. Não foi tão ruim. Devagar. Sua pressa atrapalha. Desculpa. Mais droga. Mas estão parados. Estão mortos? Quer dizer, mais ainda? Garoto. Estão vivos, estão vivos. Moleque, na moa. Opa. Dificuldade de inimigo. Dificuldade de inimigo é representada pela cor e número da barra de saúde. A cor da barra de saúde inimiga vai do verde ao roxo. Dependendo do seu poder em comparação ao Kratos. Então vamos ficar ligados. Roxo é perigo, hein. Mano, muito, muito bom você, você batalhar junto com Atreus, cara. Quero testar meu poder novo. Ih, não posso ainda não. Não, tá gasto. Caraca, velho. Calma. Ô, ô, caramba. Vamos na porrada então. Vamos na porrada. Caraca, muito bom, cara. Ih, caraca. Tem muitos. Cara, tem uns lá em cima. Ô, tem uma fúria. Vou soltar. Puta, 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 puta. Puta, toma. Fúria do caos. Boom. Caralho, mano. É muito poder, velho. É muito poder. Tá maluco. Eu sou muito poderoso, caramba. Eu sou o Kratos, seu vagabundo. Respeita. Esse foi o último. Acha que melhorei? Leve ainda mais tempo. Não importa se só conseguir atirar uma vez. Quero ver controle. Tá. Beleza. Meu. Jornada. O caminho da montanha. Fuja das ruínas. Ok. Então vamos recuperar uma vidinha aqui. Minha barra de vida tá minúscula, hein, cara. A gente tem que achar as maçãs logo, hein. Calma aí, Atreus. Deixa o Kratos paradinha. Mano, mano. Olha, olha, olha esse... Mano, olha esse chão, velho. Olha isso, cara. É muito detalhe, cara. É... Dá gosto você jogar um jogo desse tipo, mano. Lista. Oh, putz. Não, não é isso não, cara. Pra você ver aqui. Ah, havia um mercado aqui. Há muito tempo os gigantes costumavam se reunir neste lugar para negociar com os deuses. Será que o Odin passou por aqui? Opa. Olha, lá em cima. Tem algo atravessando. Aonde? Tem alguma coisa quebrando a parede. Eita. Esse aqui é bruto, hein. Esse aqui é bruto, hein. Desculpa, não vá. Vou tentar... Era isso que eu queria. Eita. Eita. Jesus. Jesus. Uhuhuhuhuhuhu. Caraca, mano. Bicho grande assim, às vezes é bom você encher o... Usei o... A minha habilidade nova, runica. Pô, dá pra jogar os caras... Ih, pegaram o Atreus, pegaram o Atreus. Calma, Atreus, calma, Atreus. Tô indo. Cara, o combate é muito intuitivo, cara. É muito intuitivo. A única coisa que eu ainda não... Não peguei 100%... É a defesa, sabe. Eu tô usando pouco a defesa. Ó, tô usando pouco e mal ainda. Cara, eu tô quase sem sangue, hein. Deixa eu pegar isso aqui. Pra não dar merdinha. Solta, meu filho, seu desgraçado. Nossa. Mais um combate... Bem-sucedido, hein. Abrimos caminho aqui. Sigamos em frente. Cara, excepcional, cara. Tô gostando muito. Você ouviu isso? O que é? Vamos ver. Fique perto. Não precisa pegar isso aqui não, né? O que é isso? O que é isso? A gente vai em direção à música bizarra? Não precisa pegar isso aqui. Aqui precisa Goddess. O que é isso? Kyo? E o machado não pega não, velho. Não pega não. Mas a flecha... Olha só que mecânica irada, cara. Tipo, a flecha do Atreus... Opa! A flecha do Atreus paralisa ela, cara. E a gente bate. Olha que mecânica louca. Aselta suas flechas. Atire! 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 Eu estou batendo uma porrada que eu queria tentar finalizar ela. Não deu. Opa! Pô, mas eu fui burro, hein Não era pra eu ter tacado isso aqui Calma aí, tem um sanguinho aqui em cima Ainda bem que eu deixei um sanguinho, tá vendo? Sanguinho miraculoso, ó Opa, tem um negócio Oh, meu Deus do céu, tem um negocinho ali, Jesus Ali, ó Calma aí, vamos analisar Eu vim daqui, né Não, é pelo outro lado, então Não faz sentido ser por aqui, não Cara, eu gosto muito desse sistema de exploração Que você vê uma coisa Você fala, tipo, mano, tem como pegar Aí você pensa, não, mas não é por aqui É por outro lado e tal Sabe, coisa que, opa, tem outro baú Gente, tem muita coisa, muita coisa Uma, uma, um sistema que te faz pensar, sabe Calma aí, tem uma descida aqui, véi Ainda não entendi porque aquele cara atacou você lá em casa Eu te disse, garoto Não sei nada sobre isso Tá, eu acho que o caminho aqui embaixo é o alternativo Ih Caramba, um bagulho Uma térmica de argila Ih, cacete, é roxo Ih, mano, bicho roxo é brabo, hein Nível 3, hein Calma aí, vamos ter que cuidar com esse bicho aqui Bicho roxo é treta, mano Sai, 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 sai Eu tô com medo de atacar ele De frente a frente, mano Meu Deus Tive que usar, cara Tive que usar porque eu ia morrer Caramba, mano, eu ia morrer, cara Caramba, ó, já aprendemos, hein Roxo É porque assim, não é só o nível dele Ele era nível 3, mas a gente aprendeu lá atrás Que tipo assim, se ele for da cor roxa É que ele é Além de ser acima do nosso nível Ele é muito mais forte Caramba, mano Passei um sufoco ali Achei que ia morrer Tá, beleza Então, vamos lá Vamos seguir O que eu achei engraçado é assim Que o Kratos é extremamente rígido Mas o Atreus, ele meio que, ó Balzinho Olha pra cima Olha pra cima Ah, rapaz Obrigado, Atreus Pela dica Obrigado Será que dá um quick turn, cara? Ah, ele dá Ah, ele dá um quick turn, ó É virada rápida Isso aqui é importante Mas assim, o Atreus Ele é bem tranquilo, sabe O Kratos fala tipo Cala a boca Ele fala Papai É, a gente pode Comer um sorvete É muito louco A gente tem que subir lá de novo Mas como? Me siga De novo, né Atreus Culpa sua Oh, oh O machado tava lá na casa da Kachanga Eita Matei o bicho Putz Pela ser deixou item Ah, não Ele deu XP Opa Bauzinho daqueles aqui O que é isso? Ah, isso enche a fúria Nice Ah, ele tem outra jogada também, cara Ele tem a jogada forte E ele tem a jogada rápida Pera aí Pera aí que tem dois símbolos ali Ah, o outro tá lá Ah, dá pra gente passar Então beleza Mas pera aí, galera Eu vim daqui, certo? Vim daqui Aí o bicho me atacou Ali tem um baú E tem um caminho aqui pra esquerda Será que ele é caminho, caminho? Vamos fazer o seguinte Vamos abrir o baú primeiro, né? Pra gente não perder Vamos abrir o baú Ah, agora a gente corre Agora que eu percebi Que a gente corre agora, rapaz Ó Aqui, ó Vamos abrir o baú primeiro Cara, é muito satisfatório Jogar esse machado, mano Cada vez que ele vai e volta Aqui, eu tô jogando com o controle Com a vibração ligada Então, tipo, na hora que ele bate Ele dá uma vibrada na mão, assim É muito louco Hum Maçãzinha, maçãzinha Duas de três Isso aí Mais uma A gente aumenta o nosso HP Agora Agora ser ou não ser É a questão, galera Onde é que é o caminho? Eu vou pra cá primeiro, vai Vou apostar na esquerda Que não seja o caminho, né? Ó Esse aqui já tem o HP alaranjado, ó Ah, tem o rapidinho O mais forte é melhor, cara Cara, muito, muito da hora, galera Galera, vocês tem que... Vocês que estavam com um pouco de medo Se o God of War Ia ser bom ou ruim Por conta de mudar a mecânica do jogo Caras Fiquem tranquilos, caras Fiquem tranquilos Tá muito gostoso jogar, cara E tem vários momentos Ô, caramba Tem vários momentos Que o jogo me lembra um pouquinho A mecânica de Dark Souls É... No sentido de... Ô, caramba No sentido de esquiva É... Contra-ataque Defesa e contra-ataque e tal Tem coisas que me lembram o Dark Souls E também o Demon's Souls Em alguns momentos Garoto Por aqui Sim, senhor Ô, tem um item aqui Eu já vi essa língua antes Ah Conhecimento adicionado Novo pergaminho encontrado O que que é isso? Selando Svartalfain O reino dos anões está garantido Pela promessa de proteção Contra os nômades de Hel Fizeram-nos as guardianos Os guardiões de suas fronteiras Agora os Vanir Não tem como pedir ajuda A Svartalfain Graças à visão de Odin Os elfos permanecem Distraídos o suficiente Todos os planos estão em andamento O guardião dos corvos São coisas do... Do lore do jogo, né Assim, histórias Ligadas ao lore do jogo XT Opa Vamos olhar pra cima Que em cima Costuma ter umas coisas Meio... Meio secret Bom Vamos lá Explorei Opa, o que é isso aqui? Olha aqui O que é isso? Diz que ele se chama Hunnir A mamãe me falou dele Um guerreiro gigante Feito de pedra Parece uma batalha bem grande Tem Odin Thor Até a serpente do mundo Ah Thor deve ter arrebentado A cabeça dele Viu? Mas olha O corpo do Hunnir Esmagou ele Idiota Caraca A serpente do mundo, galera Aquela que apareceu Num trailer Interessante, caras Interessante Eu ia falar Interessante, caras Muito interessante E aparentemente Quando a gente vai cumprindo Esses objetivos A gente ganha um XP extra Então é importante A gente explorar o mapa Também pra ganhar esse XP Caminho ali Sem saída Aparentemente Então vou pra cá, tá Tem uma corrente ali Um baú lá em cima Analisando o caminho Não me parece ser Por aqui Opa Aqui tem uma porta Não abre Ah é, esse bicho aqui Não funciona Não funciona bem o machado E essa visão Por trás do ombro Assim Que ela meio que se popularizou Com o Resident Evil 4 Ela já existia em outros jogos Mas ela meio Ih rapaz Capeta Ah, apareceu outro bicho Não Eu ia finalizar ela Então vamos lá Vamos logo na brutalidade Cadê, 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 cadê Cadê capeta, cadê capeta Ah, meu Deus do céu Fez eu gastar no outro Bicho ruim Pô, sacanagem, galera Pô, eu ia atacar ela Com a fúria, cara Era isso que eu queria tentar, cara Foi Eu queria muito finalizar ela, cara Só que tá Ah, tá aparecendo outros caras aqui Mano Eu vou tentar matar esses Pra gente tentar finalizar ela Pra ver como é que é A finalização da bruxona Hum, cara É difícil você encher a barra dela Mas dá, entendeu Tipo, é difícil, mas dá É que assim Você tem que Você não pode atirar a flecha Tudo ao mesmo tempo Entendeu O meu erro é esse Eu tô atirando a flecha Meio que ao mesmo tempo E outra também, né Eu tô tacando o machado nela Não pega Não adianta Atreus, vou deixar pra você matar, hein Vai lá, Atreus Vai Vai que é sua Boa, garoto Pô, podia ter pego isso aqui também Vou deixar aqui, vai Vou deixar aqui pra uma Será que se a gente pegar o verde Estando cheio A gente ganha alguma coisa? Aparentemente não Calma aí Aqui tem a porta Que é fechada pelo outro lado Tem uma engrenagem aqui Cara Eu tô me divertindo demais com o jogo, mano Ah, isso não é pra congelar não Isso é pra quebrar mesmo Algo no alto Nada no alto Prossigamos Galera, deixa o feedback aí pra mim Em relação Ao meu estilo de jogar Vocês gostam Que eu explore bastante o cenário Igual eu faço Ou Vocês preferem Que eu vá diretamente Pros objetivos Sem explorar nada Eu particularmente Eu gosto de explorar, cara Vai fazer a nossa série Ficar um pouquinho mais prolongada Um pouquinho mais Talvez mais vídeos Ou maior Mas eu gosto bastante De explorar, então Deixa aí o feedback A respeito disso E já deixa o like aí, cara Deixa o like Não esquece não Vamos dar aquele apoio bacana aí Que ajuda demais Ih, são humanos Oh, irmão Essa luta é só minha Nossa, fraquíssimos Nossa, cara Coitados Mano Ah, o A3 não combate aqui não Mano, véi Véi Ó Ainda me deu uma ainda, safado Vagabundo Não sei se eles são bem humanos não Mas São humanoides Pelo menos Oh Eita Caramba O moleque matou o cara Caramba Ele matou Um ser humano, véi Caramba Ele ficou em choque Hum A pata do creio Não deixa eu afetar você Vamos Pra nossa jornada Ele ficou em choque Ele ficou em choque Mano Porque matar um ser humano É diferente, né Do que matar uma criatura E tal Espere aqui Eu cuido disso O machado não funciona O machado não funciona mesmo Neles, cara Tem que ser na base Da porrada Uma coisa que Uma coisa que Esse jogo tem Que fazia tempo que eu não via Num jogo Que é Esse efeito de partículas Mais apurado São muitas partículas Que voam pelo ar Quando você faz as coisas Desde Infamous Second Sun Eu não vejo isso acontecer Porque O Infamous Second Sun Ele saiu no início Da geração, né Então o que acontece É início de geração Os caras meio que Querem mostrar Alguns efeitos novos Que não tinham na geração Passada e tudo mais E eles usaram lá E isso foi se perdendo Com o tempo Tipo Ficou um bom tempo Sem que eles usassem Esse efeito de partículas Ó Essas partículas no ar Então desde Ó Desde Infamous Second Sun Eu não vejo Esse nível De qualidade de partícula Acabou Eu quero sair daqui Então se recomponha Precisamos achar a saída Aquela corrente Fuja das ruínas Tem um lugar aqui Não é aqui não Um pepezinho Ó Aqui Abaixa a corrente Tá bom Caraca O moleque Tá na lerdeza Que isso Ô Atreus Ele tá em choque Tadinho Ô Atreus Ô Atreus Você está abalado Garoto Esqueça Ele teria te matado Eu sei Tive que fazer aquilo Eu sei Mas é que Então vamos pra casa Garoto O quê? Desistir assim Tão fácil Ir logo no início Espera Não Eu não vou desistir Eu consigo Só tenho que Sabe Recuperar O fôlego Pode vir Eu tô pronto Cara Criança Mano É só Você desafiar Ela Alguma coisa Tipo assim Você quer que ela coma Brócolis Ela não come Fala assim Ah então você Não é capaz Né Ah caramba Não consegue Não consegue Seu irmão consegue Você não consegue Mano A criança Vai na hora A criança É movida A esse tipo de coisa Eu lembro meu primo Quando era pequeno O Felipe Ele tinha na época Uns 7 ou 8 aninhos Tudo que a gente falava assim Tipo Vamos ver quem chega primeiro Em tal lugar Maluco O moleque podia estar Com o pé quebrado Porque ele ia correndo Mano Isso já é um instinto Do humano já Pra ser eficaz no combate Um guerreiro não pode Ter pena do inimigo A jornada é longa E implacável Não é pra garotos Você deve ser um guerreiro Entendi Opa Bauzinho Bauzinho Opa Tô ouvindo a voz aqui Calma aí Eu vim dali Então aqui eu não vim não Temos um caminho pra lá Vamos tentar Não nos perder Calma aí Tinha um caminho pra lá Tá esperando o que? Vai logo com isso Vamos Ah aqui a gente batalhou Calma aí Então tem coisa aqui Hein velho Então tem coisa aqui Hein Cara isso aqui é muito Dark Souls Demon Souls Hein Tá esperando o que? Vai logo Vai Máscara encontrada Mas será que ele não Ah continua em direção Ah a gente não pode vir pra cá Agora Entendi O que é aquilo ali? Novo trabalho Calma aí O que é isso? Quinze corvos Os olhos e ouvidos do rei dos corvos Estão em todo lado Caraca velho É um colecionável Mano É um trabalho colecionável Maneirão Ah não vou aqui não Senão vou descer de volta Não tem mais caminho pra lá Então vamos lá galera Vamos seguir Caraca A gente não se dá o trabalho Nem de subir Sozinho mano Ali é o local Ah ali A gente tava lá embaixo Cara Olha Olha essa ambientação Olha isso galera É um dos anões Hum Essa coisa maldita Não quer atravessar a ponte Ela tá com medo De alguma coisa Nas árvores ali Como é? Pai Joga o seu machado Naquelas árvores Do outro lado da ponte Aquelas com o tronco branco Ih rapaz Tinha uns capeta lá mesmo Hein Você tinha razão Você deve ser esperto Ou sei lá menino Você é menino Né? Que isso? Ela tem nome? Sei lá A mal educada Nunca quis saber o meu Então não perguntei Qual o seu? Droga Pera louca Temos um lado cômico No jogo hein Ei Você não vai acreditar Mas Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz Eu e meu irmão Um dos melhores Não deixe ninguém Mexer nele Além de nós dois Tem que tomar cuidado Ou ele quebra E não tem conserto Ih Eu faço umas melhorias agora Se você quiser Seu filho da mãe Que isso? O que me diz? Tem razão Tadinho Eu não acredito Vamos garoto Tem uma runa Com forma de garfo Embaixo do cabo Essa era a nossa marca Antes de a gente Se separar Tem metade aqui Viu só? Olha Quer melhorar o machado Ou não? Certo Espero ver resultados Bichinho marrento Bichinho marrento Bichinho marrento Cadê a outra parte da marca? Ah Com meu irmão idiota Mas o talento é todo meu Olha Tá bom Entra Hum Aprimorar arma Boas vindas A loja Do dia não Aqui você pode aprimorar Seus equipamentos Ou confeccionar novos Brock lhe deu Uma chama congelada É um recurso raro Você pode usar Os recursos encontrados Para confeccionar E aprimorar Seus equipamentos Muito maneiro Esse sistema de crafting Cara Isso faz o jogo Se prolongar ainda mais Vamos lá Machado Leviathan Os equipamentos de Kratos Tem níveis de poder E atributos Aprimorar o machado Aumenta seu nível de força Contribuindo para o nível De poder E atributos de Kratos Ah Então beleza A gente aumenta a força De 5 para 25 E o total dele Vai dar força 6 para 20 Putz mano Belo upgrade Nível de poder Atributos de Kratos Exibidos aqui Pressione L Para as Distinções de atributo O dano de ataques rúnicos Pode aumentar Ao melhorar Rúnico O tempo de recarga De ataque rúnico Pode ser reduzido Ao melhorar A recarga Cada atributo Oferece diferentes Benefícios de jogo Pressione O analógico Novamente Para ocultar Ok Ao aprimorar um item O nível de poder E atributos Recebidos São exibidos Na carta do item E também afetam O painel de atributos De Kratos Aprimorar uma arma Aumenta os atributos Permanentemente Outros itens Devem ser equipados Para que influencie Os atributos De Kratos Maneiro Interessante Porque tudo Na verdade Tudo que você faz Aqui Reflete nos atributos Gerais Dele Segura o quadrado Para aprimorar O machado Leviathan Aprimorar o machado Leviathan Com sucesso Novas habilidades Estão disponíveis Na aba De habilidades Agora o machado Leviathan Nível 2 Encontre outra Chama congelada Para aprimorá-lo Mais Ih rapaz É um item Específico Aprimorar suas armas De bloqueio Novas habilidades Para aquisição Acesse a aba De habilidades No menu Para adquirirlas Ah olha aqui Armadura Olha que louco Mano Por enquanto A gente só tem Duas aqui disponíveis Com certeza A gente vai ter Muito mais No futuro Armadura de couro De javali A gente tem Doze de força E quatro de defesa No geral aumenta Mais doze de força E mais um de defesa Essa aqui em compensação Ela só tem defesa Mano Eu vou aumentar O que tem força também Com certeza Eu acho que é Nossa custa cinco mil Custa cinco mil Eu tenho dezessete Vamos confeccionar Vai Sem miseria Armadura de peitoral Armadura reforçada De couro Não é muito confortável Mas aumenta levemente A sua força Equipar Interessante E o legal Que é estético Tipo assim Aparece realmente É estético E funcional No caso Tá ok Então Armadura de atreus Traje básico Do atirador Inimigos no ar Recebe mais dano Inimigos estrangulados Por atreus Recebe mais dano Às vezes Atreus Pode encontrar Pedras de saúde Quando o crisis F Putz Isso aqui é bom Pra caramba Custa milzão E mais dois De aço Maliável Putz cara Eu vou fazer Porque na hora Que estiver na merda Ele pode achar Uma pedrinha Daquela Pra ajudar a gente Vestimenta Rúnica Básica Aumento de velocidade De recuperação De atreus Contra ataques Inimigos Ah eu ganhei isso Ah não Eu posso equipar Ok Tá interessante O que mais a gente tem aqui Machado leviatão Não posso melhorar O arco Precisa de mais dinheiro Armadura de peitoral Já foi Comprar Nada Vender Não tem nada Beleza Olha só Os nossos amiguinhos Que estavam escondidos Nas árvores Voltaram querendo mais Vai lá Use esse machado Só se você não quiser Vamos começar assim Irmão Que tá cheio E manter isso aqui Cheio à toa Não vale a pena É pau na máquina Fio Eu ia tentar jogar ele lá embaixo Não consegui Caraca O cara é muito abusado Com o Kratos O bom é que o Kratos É gente boa Cara Ele assim Ele mata Deuses Ele faz coisas do gênero Assim Mas o Kratos é bom É gente boa Eita Seu pai sabe mesmo matar Vai aprender a fazer isso também Não sei Essa trilha Vai até a montanha Se você seguir a direção certa Sim Quer ver meus produtos De novo Não De novo não Cara Calma aí que ele falou Alguma coisa de habilidades Aqui Ah aqui Cara Olha só Hum Essas habilidades aqui A gente conquista com XP E requer Recarga Eu preciso ter 100 de recarga Pra fazer isso aqui Eita preula Tá Isso aqui eu preciso 125 de recarga Todas requerem recarga? Sério? Pô E a sacanagem Oi Eu posso comprar Não Não posso comprar Ah não Eu posso comprar Reduz o tempo de energia Ah não É bônus adicional Tipo Eu posso ter Eu posso comprar Com o XP Todas elas Mas pra eu ter O bônus adicional Eu tenho que ter Aquilo ali embaixo Que no caso aqui Por exemplo Eu tenho que ter 100 de recarga R2 Pra desferir um golpe brutal Com o machado Pô Interessante isso aqui Interessante É nóis Já comprei Após um arremesso Preciso Machado Acerto na cabeça E pontos fracos Preciso em triângulo Durante o lampejo Para o machado Leviatã retornar Ao próximo arremesso O ataque físico Explodirá ao atingir Pô Isso aqui é meio complexo Pra usar de início Né Mini segura com R2 Machado energizado Bacana Segura R1 Para atacar com o machado Atingindo inimigos Várias vezes Prendendo-os É Interessante também Um ataque pesado Finaliza o combo De ataque leve Pô Isso aqui é muito bom Esses combão Assim são muito bons Tá Eu vou botar Isso aqui também Vamos botar Esses dois Vai Vamos gastar Um dinheirinho Aqui Mas é caro Ih rapaz Tinha um machado Ih rapaz Pera aí Pera aí Pera aí Não Não é aqui não Habilidade Aqui Tinha um machado O escudo também Aqui Agora que eu vi Meu irmão Eita caramba Ah Isso aqui Requeia a habilidade anterior Tá ok Deixa eu ver A flechinha do O arco e flecha Do Atreus Atreus Ajudará Kratos Em certos estados De vulnerabilidade inimiga Ou quando o Kratos For atacado Isso é bom Pô Isso é bom Hein 250 Só Mané Isso aqui Custa 500 Quando Atreus estiver Estrangulando o inimigo Pode executar um combo De secretos E lançar Beleza Atreus pode executar Vários ataques Que elas andam No atornamento Quando o inimigo Estiverem próximo Tá vou colocar isso aqui Esse aqui é bem útil Gastei quase meu XP todo Mas eu acho que Pra gente ficar nice Valeu a pena Deixa eu dar uma olhada Aqui nesse canto Aqui não me parece Ser o caminho Aqui Esses caras Esses cavaleiros aqui Encontrei duas máscaras De nove Lembrando que a gente tem Um mapa de área aqui O jogo é meio de mundo aberto Não é totalmente aberto É entre um linear e aberto E tem toda uma área De exploração aqui Que eu não explorei ainda E galera É o seguinte Eu vou finalizando Esse episódio por aqui Eu tô curtindo demais Eu tô louco pra continuar Então eu vou continuar O mais rapidamente possível Na realidade Quando você estiver vendo Esse vídeo aqui Provavelmente a minha série Já vai estar toda gravada Porque eu estou jogando Em acesso antecipado Tá galera Então fiquem de olho aí no canal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever No canal Você que ainda não é inscrito Se inscreve aí rapaz Deixa pra gente O seu comentário O seu like E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau